Música Olha só Meu Meu Pai Meu O farol O farol que eu Preciso Comer o seu Eu preciso te sentir Todo dia E olhar pra tua luz Para não viver Meu Senhor Tu és a minha letrida Ao ouvir Deus é a minha vida Fica comigo Chama a sua casa Para mim Tente dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus é a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Fora em mim E a gente dizer O que eu preciso do Pai Eu preciso do Senhor Oh Tudo arrasando em tudo O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o farol O farol que eu preciso, como quero ver o seu estilo no céu E eu preciso te sentir todo dia e olhar pra luz para não me reverberter O nosso modo é essa minha alegria, eu te sinto O Deus da minha vida, grita comigo, só a sua tabla para mim Tente eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso Tendo a minha vida, grita comigo, só a sua tabla para mim Tente eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu te sigo, Senhor Eu te sigo, Senhor Eu te sigo, Senhor Eu te sigo, Senhor